Ô menino, filé de camarão sete barba com arroz, vamos lá. Piquei todos esses pimentões coloridos, piquei também a pimenta de cheiro, cebola e o alho mais grosso um pouquinho. Esses ingredientes só vão ser passados no azeite no fogo alto, não é para desidratar muito não. E nem para amolecer muito também. Aí taquei a frigideira, taquei a azeite, o alho deu uma douradinha, joguei esses ingredientes, ele deu uma chiada, já acrescentei o camarão, pimenta do reino, limão pepper, mostarda e já misturei o arroz que já estava pronto, tinha acabado de fazer. Aí acrescentei tempero verde, finalizei com azeite e esse trem ficou, ele lasca meio imundo mesmo, mas ficou bom. Se você gostou desse vídeo aí, curte, compartilhe e me segue. Obrigado.